. Como está a situação de Santa Teresa? Está tranquilo. Você se sente tranquila para subir, descer, etc? Se os taxistas colaborassem mais, eu ficaria mais tranquila. Você, taxista que assiste o Bipolar Show, atende esse apelo. Ah, em Santa Teresa eu não levo porque é o meu carro, porque é perigoso, ou o trilho corta pneu. Essa é a lenda maior. É mentira, nunca conheço ninguém que tenha cortado o pneu. Se você já teve o seu pneu cortado, por favor, mande um e-mail com foto. O que mais que eu posso fazer para te deixar feliz? Você pode... Pode pedir tudo. Eu faço qualquer coisa. Caralho, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser agora. Tomar uma limonada. Vamos, tem limonada? Vamos. 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 Por que você achava que você não era daqui? Não sou. Eu sou de Petrópolis. Nossa, mas você é daqui. Petrópolis é perto. É, mas é outro mundo. Não sei, mas para mim é cabeça. Para o Carioca, Petrópolis é Rio de Janeiro. Mas não é, cara. Petropolitano não é carioca, nem aqui, nem na China. A gente é muito diferente. Perfeito. Quando eu te vi no filme, foi quando a gente conheceu pela primeira vez. Eu não conhecia o seu trabalho. Aí eu achei que você fosse de outro lugar. O que horas ela volta? Não, me diga essa coisa de você ter olhos claros, você tem traços... Cara, eu sou completamente brasileira. Completamente. Eu não sou descendente direta de nada. Nada? Totalmente brasileira. O meu avô, pai do meu pai negro. Com índios? Nota-se. Samba no pé. Eu samba. Eu samba. Quero samba. Pá! Você é um gênio.